E agora nós temos o Rodrigo Matos, diretamente de Paris, para falarmos um pouco sobre canoagem. E aí, Rodrigo, o que você nos disse sobre a canoagem hoje e aquele coração apertado nesta quinta-feira difícil? Fala, Flávia. Boa noite. Boa noite para o Chico. É, hoje o Isaquês não foi bem, né? Não o Isaquês nem o Jack Goodman, os dois ficaram em último na final do C2-500, né? Que é o 500 metros de dupla, eles começaram ali empreendendo, tentando empreendendo um ritmo forte, foram bem até os 500 metros. Bem ali, estava uma disputa, porque os chineses saíram bem na frente e aí você tinha uma disputa de uns quatro, cinco barcos que estariam disputando medalha. Mas aí na parte final, os 250 metros finais, eles cansaram, foram ficando para trás e acabaram em oitavo, em oito raias, né? O Isaquês considerou o resultado clássico como horrível, falou que não é para isso que o Cobb investe nele, que ele tinha uma expectativa sobre o barco e tal, esse barco de dupla. Só que ele também reconheceu que teve um problema no treinamento desse barco de dupla, porque ele se dedica mais dias ao treinamento individual. O outro só consegue dedicar dois dias para treinar junto com o Jack esse barco de dupla e aí já deu uma explicação de que a remada é diferente. Então, você precisa treinar a dupla mesmo, não adianta treinar o individual, não serve para a dupla. Inclusive, se você não está muito coordenado, se você não está mais cansado que o outro, o barco começa a dar uma desandada e pode, não é que vira, né? Mas ele começa a andar meio de lado e prejudica o rendimento. Então, ele até colocou que para o próximo ciclo precisa ter uma discussão se é ele mesmo que vai ficar com o barco de dupla. E também porque no programa olímpico que você tem é muito puxado, né? Hoje ele fez duas provas, ontem ele fez uma, amanhã ele vai fazer mais duas. Então, para quem faz o individual e faz a dupla também, é puxado. Acabou não dando certo, ele tinha uma expectativa, apesar de todos os poréns que ele colocou, de que fosse brigar por medalha. E o Isaquias não é um cara que aceita muito bem a derrota, né? Ele falou que ia ser horrível. Aí, em determinado momento, ele falou assim, ah, o agora é dar parabéns para quem ganhou. Ele falou assim, parabéns nada, porque na verdade eu estou aqui irritado. Eu vou dar parabéns, mas irritado pelo meu resultado. Então, não foi um dia feliz para ele. Amanhã ele tem a final principal dele, que é o seu 1.000, né? É o individual 1.000 e é a principal chance de medalha. Então, ele está pretendendo se redimir, porque ele conseguiria a quinta medalha. Ele passaria a ser o segundo atleta mais laureado, o brasileiro, né? Junto com o Torben, Krael e o Robert Scheid, os iatistas, né? Com a Rebeca em primeiro com seis medalhas. Mas aí foi isso. Foi um dia decepcionante para o Isaquias. Eu acho que, assim como nós falamos aqui sobre declarações de atletas em momentos de cabeça quente, né? Eu acho que o Isaquias estava ali, né, Chico, com esse fervor todo dentro dele, porque ele vem como um dos maiores medalhistas, com esse desafio de vencer a Rebeca em número de medalhas, com todo o peso do mundo nas costas, numa dupla que ele mesmo disse que não treinou tanto, mas só dele estar presente já vira uma grande expectativa. Um cara que, não é que ele não aceita bem a derrota, né? Eu acho que nenhum atleta aceita muito bem a derrota. Ele estava ali sendo muito honesto, muito sincero, de que ele não achou bom. Ele tinha outras expectativas para isso, até porque talvez já estivesse contabilizando essa medalha no caminhar dele, né? Mas é um dos maiores medalhistas que o Brasil tem em Jogos Olímpicos. E acho que o esporte dele, assim, tem uma atenção especial hoje aqui no Brasil, é muito por conta dele, né? Ele colocou a canoagem no mapa, exatamente, do Brasil. Então, acho que isso coloca também uma frustração de não, nessa etapa, não ter colocado a altura do que tinha colocado em outras oportunidades. Então, acho que é natural a frustração, assim, acho que se fala muito disso, né? Que o atleta é de alto nível, ele, pô, se ele ficar normal por ter ficado em último, como foi esse caso, daí a gente ficaria preocupado. Ele falar que foi horrível, pô, é isso, né? Tomara que ele canalize essa frustração, né? Mas não leve o peso do mundo nas costas, porque ele já é, né? Alguém muito importante para nós. E ele ainda tem, né, Rodrigo, uma prova amanhã, com muitas chances. E remar com ódio, eu acho que é melhor ainda, né? Porque é difícil aquilo lá, tem que ser com ódio aquilo lá, né? É, eu particularmente gosto de atletas que são, assim, sinceros, como o Isaque, eles dizem que estão pensando, não ficam tentando contemporizar, digamos assim, mas a prova principal e a principal chance de medalha mesmo era amanhã. E esse fator da Rebeca, ele tem falado, né? Que é um fator na cabeça dele, ele não fala que é o principal fator, principal fator é que ele está competindo pelos filhos, está competindo pelo resultado, a canoagem. O Chico tem razão. A gente tem que pensar que esses outros atletas conquistaram tantas medalhas. A Rebeca tem uma construção já de tradição da ginástica brasileira um pouco anterior à Rebeca, embora ela seja o principal ícone, óbvio. E no Iatismo, o Brasil tem uma mega tradição. Então, o Isaque está quase, não vou dizer que está fundando o esporte, porque teve o Sebastião antes dele e tal, tem uma história. Mas, assim, ele é o primeiro a levar o Brasil ao alto nível em canoagem, né? Então, tem esse fator. Sim, estávamos todos na expectativa de vê-lo competir, continuamos na expectativa e vamos torcer muito amanhã. Muito obrigada, Rodrigo, por entrar conosco aí direto de Paris, depois de um dia de cobertura, de cansaço, de tudo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui mais uma vez. Valeu, Fábio. Valeu, Chico. Boa noite. Tudo bom. Obrigada. Vamos continuar aqui. Nós já temos a Bia com a gente para falar sobre outros assuntos como a maratona aquática, né, Bia? Tudo bem? Bia Cesarine conosco aqui, gente. Oi, Flávia. Tudo bom? Tudo bom, Chico? É isso mesmo. Hoje eu fui na maratona aquática, acordei bem cedinho, né? E eu já acordei de mão a mão. Seis horas da manhã. Acordei bem cedinho, seis horas da manhã, né, para chegar lá a tempo. A largada foi às sete e meia, né? Então, a gente tinha super expectativa pela Ana Marcela, né? A Viviane Julgui Blut também concorreu, mas a expectativa era em cima da Ana Marcela, né? Que era a atual campeã olímpica. Mas, infelizmente, a Ana acabou não conseguindo, né, subir ao pódio. Ela ficou em quarto lugar, fez uma prova predominantemente entre a quarta, quinta, sexta colocação. No fim, ela chegou a aumentar o ritmo em busca ali das três primeiras que se desgarraram, né, do resto do grupo. Ela ficou mais forte e tudo mais, mas acabou não conseguindo, né, alcançar. Ficou 30 segundos de diferença da terceira colocada e ela saiu muito arrasada, né, depois de não ter conseguido. Ela até comentou que o abismo entre o terceiro, né, e o quarto lugar é muito maior. Ela preferia ter ficado em quinto que se sentiria, assim, menos mal, né? Aí ela também comentou sobre o momento complicado que ela passou esse ano, que chegou a pensar em nem participar da seletiva olímpica, não estava mais com vontade de nadar. Até que ela encontrou um novo técnico, se mudou para a Itália, reencontrou a felicidade, mas acabou, né, não conseguindo fazer, performar do melhor jeito para a prova de hoje. É, Jogos Olímpicos é isso, você tem um dia, aquele dia não perdoa. A campeã olímpica de 2016 levou a prova de novo. Ela havia sido prata, se eu não me engano, em 2021. E a Sharon, né, da... Mas, pô, só de chegar viva depois de nadar 10 quilômetros no esgoto... Eu sou dos 50 livres, só de chegar viva, nadando 10 quilômetros, já é um mérito. No esgoto... No esgoto, no rio Sena, daquele jeito. Ela disse que engoliu água e tudo mais, mas por enquanto está tudo bem, agora resta saber nos próximos dias, né? Tem que checar de hora em hora. A ver, a ver. E os meninos competem amanhã, né? É, isso mesmo. A gente tem, como brasileiro ali, representante, o Guilherme Costa, né, o cachorrão, que já fez as provas de natação, né, na piscina e agora vai tentar ali em águas abertas. É o mesmo cara, é o do 400 livre que chorou pra caramba com os centésimos. É ele, volta pra nadar 10 quilômetros no esgoto, é isso. Você acha que sua vida tá difícil? Não. Não, ele fez várias provas já. Ele fez os 800, ele até chegou a abrir mão de algumas outras, né, dos 200 e tudo mais, mas ele vai com tudo agora na maratona, mas é uma prova que ele ainda não tem muita experiência, né? Ele tá, não tá acostumado a fazer, mas ele vai mesmo pra começar a pegar ritmo, pegar experiência em provas dessas de águas abertas internacional. Começando do pior jeito possível, né, no esgoto do Rio Sena. No Rio Sena. É daí pra cima. É ótimo, piorar não vai piorar. O Rio Sena, além de ter esse problema, né, da poluição, de não tá 100% aí, né, bom, ele tem uma correnteza que é fora do normal ali de competições internacionais de águas abertas, né? Muito se falou dessa correnteza que era muito forte e por isso as atletas hoje tiveram que nadar, né, quando era contra a correnteza elas nadaram costeando ali, nadaram quase encostando na beirada, algumas até, inclusive a Ana Marcela, ficaram com arranhões no braço, porque pegaram espinhos ali, arbustos e tal, e aí, só que daí na volta elas conseguiam nadar a favor da corrente. E a Ana Marcela acabou falando que teve mais dificuldade em nadar a favor da corrente e não contra. Ela é bruta, ela é bruta, ela gosta de nadar contra mesmo. Exatamente. A gente é bruta e aí quando o mar tá difícil é quando ela mais se sobressai, ela gosta mesmo, mas realmente a gente tinha visto essa situação com os atletas do triatlo, né, nadando bem ali no cantinho, não deve ser fácil nadar nesse canto, porque é diferente de você estar no mar aberto, que tá com marola, mas não tem a parede, né, você não tem esse contato, não tem esse arranhão. Mas com relação ao clima aí, não tem chovido, né, pelo menos tá um clima ameno aí, ameno não, calor, mas sem chuvas que arrastam mais esgoto pra água. É, exatamente, o tempo tá bem aberto, né, não tem previsão de chuva também pra amanhã e nem pra essa noite. Então é isso, por enquanto a prova, né, tá segurada pra acontecer amanhã com o cachorrão de volta.